Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar, gente, um pouco mais sobre a estufa, tá? Porque tem muita gente me perguntando quando usar, como fazer, o tamanho da caixa de isopor, o que pode pôr dentro, o que não pode, a idade dos filhotes, quando tirar e um monte de coisa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisinha bem simples, tá? Eu peguei aqui uma caixa de isopor que eu tinha aqui, pode ser qualquer caixa, vocês podem ver, essa aqui tá até suja, ó. Ela foi usada pra garrafinhas. E o que vocês vão fazer? Essa caixa aqui, ela deve ter mais ou menos de 25 a 30 litros de água. Ou, de água não, uma medida de 25 a 30 litros, tá? Pode ser outra caixa? Eu prefiro que seja de isopor. O porquê a de isopor? Ela vai manter a temperatura. Outras caixas não vão manter a temperatura. Papelão, tapoer, essas coisas. Então, procure uma caixa de isopor. Não é cara, você pode fazer com qualquer caixa. Não vá pegar uma caixa minúscula, tá? E colocar uma calopista dentro, porque vai ficar apertado. Então, procure, gente, caixa de... Vamos colocar 15 a 20 litros pra cima. Essa aqui, se eu não me engano, tem 25. Eu não vou limpar, eu só vou mostrar pra vocês como é que montam, tá? Tudo certinho. Depois eu vou falar sobre a idade das calopsistas. Então, o que você vai fazer? Você vai limpar, certo? A caixa, você vai limpar com o quê? Você vai jogar água, vai passar detergente neutro, vai esfregar sua caixa, vai limpar e vai secar. Feito isso, a caixa limpa, essa aqui eu não vou limpar porque eu não vou usar ela pra usar como estufa nem nada. Essa caixa aqui, inclusive, é do meu namorado. Eu só peguei pra fazer o vídeo mesmo. Vocês vão pegar a caixa limpa, seca e o que vocês vão colocar no fundo? Papel sulfite. Vocês vão colocar papel sulfite assim. Forrando a caixa, tá? O porquê? Os filhotes vão ficar aqui e a caixa, se vocês repararem, elas têm bastante furinho. Então, pra depois vocês limparem, vai ficar difícil. Por causa das fezes, dos filhotes e tudo mais. Pronto. Colocou papel. Pode ser jornal? Não pode ser jornal. O porquê não pode ser jornal? O jornal, ele tem muitos componentes químicos que são tóxicos pra sua calopsita. Então, se acontecer de mesmo sendo filhotinha, ela vir e beliscar o jornal, você pode estar intoxicando a sua calopsita. O que pode ser usado? Folha sulfite ou aqueles papel camurça. Você acha em papelaria. É um papel marrom, tá? Bem grandão. Parece como se fosse um... É um papel grande marrom, que usa pra embrulhar coisas pra enviar pelo correio. Qualquer papelaria tem. Você vai chegar lá e vai pedir o papel marrom. Não é camurço o nome. É... Nossa, eu não vou lembrar o nome do papel. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá? O nome do papel. Aí vocês vão lá e compram. Deve ser um de 20 a 50 centavos. Não deve ser mais do que isso. Depois de ter forrado, vocês vão colocar o quê? A nossa maravalha. Certo? Eu vou abrir ela aqui e vou esparramar aqui no fundo pra vocês verem. Abrir aqui a nossa maravalha. Vocês vão pegar... E vão colocar a maravalha. O porquê a maravalha? Ela vai absorver a umidade, vai deixar o filhote mais sequinho. Sem contar que com o calor da lâmpada, ela vai esquentar e vai ajudar a manter a sua calopsita, ou seu agaporne, ou seu periquito australiando quentinhos, tá? Feito isso, vocês vão precisar do quê? Gente, de uma lâmpada. Eu tenho essa lâmpada aqui. Ela, se eu não me engano, eu não vou lembrar se é 20 ou se é 25 watts, ela tá apagada. E um bocal, certo? Vai ter dois jeitos de vocês prenderem essa lâmpada aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um buraco aqui em cima. O porquê aqui em cima? Porque ali embaixo, o filhote pode encostar, pode queimar ele, pode irritar o olhinho do filhote. Então, vocês vão fazer aqui em cima. Vocês podem colocar ou no canto, tá? Ou aqui no meio. Eu prefiro colocar no canto. Ou nesse canto, ou nesse canto. O porquê? Caso a caixa, porque essa aqui não vai ser uma caixa que vai ficar fechada. Ó, que caça suja. Não vai ser uma caixa que vai ficar fechada. Eu vou deixar ela sempre assim, certo? Ou assim. Pra quê, gente? Pra ventilação, pra ter a troca do ar que tá lá dentro. Então, se eu deixar a caixa assim, eu vou deixar a lâmpada desse lado, tá? Se a caixa ficar muito quente. Se a caixa não ficar muito quente, eu vou deixar a lâmpada daquele outro lado e os filhotes vão ficar aqui. Porque dentro da caixa sempre vai estar quentinho. Caso você também não queira furar a caixa, como você pode estar fazendo? Só pendurando mesmo ela aqui. Eu vou arrumar aqui e eu já volto a gravar. Ali, ó. Você pode deixar assim, entendeu? Sem problema nenhum. Ou assim. Ou assim. Mas eu prefiro colocar assim. Porque o calor fica mais ali, ó. Só de colocar a mão aqui, você já sente que fica quentinho. Gente, não fica fervendo, tá? Você vai sentir que fica quente. E isso já vai ajudar o seu filhote. Feito isso, a nossa estufa já tá praticamente pronta. Se seu filhote for muito pequeno, o que você pode estar fazendo? Em vez de colocar a maravalha aqui, por exemplo, você tem um filhotinho só. Você pode colocar um tapoer e colocar a maravalha dentro do tapoer. Eu vou pegar um tapoer que eu tenho aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Ó. Ele é um tapoer comum, de plástico, tá bom? Se vocês quiserem colocar o papel também no fundo do tapoer, não tem problema. Só não tem necessidade. Eu não acho que tem assim necessidade. Aí você expõe o seu filhote aqui. Certo? Como saber a temperatura exata? Cada lugar mais quente ou é mais frio. Então a dica que eu dou é, você vai deixar seu filhote aqui. Depois de uma hora... Vamos colocar uma hora é muito. Vamos colocar meia hora. A caixa tá assim. Gente, nunca fecha a caixa 100%, tá? Senão seu filhote não vai respirar, sem contar que ele vai cozinhar. Aí tá lá a caixinha. Vamos fingir que tem um filhote ali. E a lâmpada. Depois de meia hora, você vai vir e vai pegar seu filhote. Você vai colocar a mão no seu filhote. Se ele estiver quentinho, quentinho que eu falo, é numa temperatura ambiente, uma temperatura boa, significa que a luz tá boa pra ele ali. Se ele estiver, gente, muito quente, o que você vai fazer? Você vai afastar o seu filhote ali da lâmpada. Certo? Você vai trazer ele mais pra cá. Agora, se mesmo assim, ele estiver muito quente, você diminui a sua lâmpada, porque você pegou uma lâmpada muito forte. Eu recomendo a de 15 a 20 watts, porque ela vai esquentar, não vai torrar seu filhote. Então, independente do tamanho da caixa, não pega uma lâmpada muito forte, tá bom? Outra dúvida que muita gente tem é a partir de quantos dias colocar um filhote aqui. Gente, primeiramente, você só vai usar essa estufa em último caso. Por quê? Vamos supor que aconteceu alguma coisa com o seu casal e o seu casal abandonou o filhote. Você não vai deixar o seu filhote morrer. Então, você vai ter que cuidar desse seu filhote. Você só vai usar essa estufa aqui se seu filhote ainda não tiver pena. Porque quando ele tem a pena, você pode colocar ele simplesmente assim, ó. Numa caixa assim. Sem a lâmpada. Com um ursinho de pelúcia. Porque o ursinho de pelúcia vai ajudar o seu filhote a ficar quentinho, tá? Não vai ter a necessidade de você colocar uma lâmpada nem nada, certo? Então, essa estufa aqui serve pra... A partir de quantos dias o filhote? A partir de um dia. Você coloca ele no tapoerzinho. Pode ser um tapoer menor do que ele. Só pra ele não ficar perdido dentro da caixa. Até uns... Vamos colocar até uns 15 dias de vida. O porquê até uns 15 dias de vida? Com mais ou menos 15 dias de vida, o seu filhote já vai estar empenado. Ele já vai estar um pouco mais forte, tá bom? Ele já vai ter uma resistência maior. Então, não tem porquê deixar ele numa estufa com uma lâmpada, tá? Isso aqui é uma coisa bem simples. É só pra você conseguir socorrer o filhote nos primeiros dias de vida. Com 15 dias de vida, você tem um filhote só. Você tira a lâmpada, tira tudo e põe ele com o ursinho de pelúcia, certo? Que o ursinho de pelúcia já vai ajudar ele aí. Isso, se for um filhote. Se for mais de um filhote, vamos supor que tenha 4 filhotes aqui dentro. Os pais abandonaram os filhotes. Você tirou ele do ninho, vamos supor aí, com uns 5 dias de vida. E colocou os 4 filhotes aqui. Quando eles tiverem 10 a 12 dias de vida, você também não vai precisar da estufa. Porque um filhote vai aquecer o outro, certo? Aí, se você tiver na dúvida se eles estão com frio ou não, mais uma vez, ponha o ursinho de pelúcia. Isso aqui é mais assim, quando ele tá bem pequenininho mesmo, tá? No caso de eles forem abandonados, eles não terem o calor do corpo dos pais, a ajuda dos pais. Então, isso aqui é uma coisa assim, rápida pra você conseguir aquecer. Seu filhote toma conta dele, pra ele não morrer, certo? Eu espero que tenha tirado aí as dúvidas. Se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida, você pode tá entrando em contato comigo pelos comentários aí. Deixa seu comentário. Eu respondo o comentário assim que possível, tá? E eu espero que eu tenha ajudado. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do vídeo Fomos Abandonados e Agora. Pra vocês verem que eu salvei a vida de dois filhotinhos. No caso lá, os pais abandonaram. Eu não sei o motivo. Foi a primeira vez que aquele casal fez isso. Eles abandonaram um ninho. E eu tomei conta aí dos filhotinhos. Eles ficaram na estufa até 12 dias de vida. Porque um aquece o outro. E eu coloquei o ursinho de penúcia depois, certo? Quanto tempo, gente? Vai deixar ligado isso aqui. Isso aqui vai ficar ligado 24 horas. Eu não vou arrancar da tomada enquanto tiver um filhote aqui dentro precisando de calor. Tá bom? Você deixou o filhote aqui? Ah, tem que desligar de dia, tem que desligar de noite, tem que deixar direto? Tem que deixar direto. Pro filhote continuar quentinho. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima!